Após graves acusações do vice de futebol do Grêmio sobre movimentações de bastidor do Internacional para o Clássico Grenal junto à CBF, agora é a vez de Roger Machado ser atacado nos microfones por Antônio Brum. Dessa vez, em um programa de internet, o vice de futebol gremista desdenhou da idolatria do técnico do Inter e, principalmente, colocou o jogador Roger como um coadjuvante no Grêmio vencedor de 1990. A informação é que tudo isso chegou ao vestiário e vai ter consequências importantes junto ao Clássico do próximo sábado, 16 horas, no Oberail. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro segue, o Flamengo estaciona na tabela e o Internacional pode chegar muito próximo do G4. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa sexta-feira para todo mundo, dia 18 de outubro! E a gente vai repercutir agora nesse conteúdo tudo sobre os bastidores do Clássico Grenal, o que está acontecendo nos corredores do Beira Rio, no CT Parque Gigante. Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho. Lembrando, os conteúdos aqui do canal são para kto.com, a melhor banca de apostas do Brasil que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, tu pode te divertir porque KTO é onde a diversão acontece. Para tu fazer teu cadastro, tem uma barbadinha no primeiro comentário fixado ou então na descrição do vídeo. Não demora um minuto, vai lá para o site, faz bonitinho teu cadastro, ganha os 20% de bônus e aí a gente vai se divertir pra caramba ao longo agora do final de semana. Tem Grenal, né, pra gente pegar e dar uma palpitada. Também tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa legal pra gente fazer, beleza? Aliás, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Eu vou botar a tabela aqui do lado, ó. Eu vou até vir mais pra cá, ó. E eu boto a tabela aqui do lado pra gente dar uma olhada. Porque ontem, mais dois jogos vão completando a rodada, né? A rodada que começou na quarta-feira com o São Paulo vencendo o Vasco por 3x0 e o Fortaleza empatando com o Atlético Mineiro. Marcou passo, né? O Fortaleza aí na busca do Botafogo, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 60 pontos. O Flamengo perdeu o Flaflu ontem. 2x0 pro Fluminense no Maracanã. E o Corinthians venceu 5x2. O Atlético Paranaense, um golaço, né, do Depay. Eu falei lá atrás, né, que esse aí jogava muito. Uma galera botou nos comentários. Ai, esse aí não joga nada. Olha, vamos rever um pouquinho, né, gurizada? Vamos rever. Mas o que acontece, tá? Por que eu tô falando isso? Tô mostrando a tabela. Porque o Flamengo estaciona nos 51 pontos. O Inter tem 46. Caso de 3 pontos do Clássico Grenal vai a 49. E ainda tem um jogo atrasado com o próprio Flamengo. Ou seja, tem 6 pontos a disputar ainda, né? Na questão equivalente ao Flamengo, podendo ir a 52, conquistando uma vaga no G4, quando fizer os 30 jogos. Os jogos iguais a todos os outros do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, a gente tem que buscar, né? O São Paulo, como eu falei, venceu o Vasco. A gente chega a 49. E aí o São Paulo com 50. Tirando o Bahia e o Cruzeiro, que jogam hoje. Eu já tinha falado sobre isso. Que a gente tem que ficar de olho, né? Ontem o Diego Brião, no Voz do Gigante, disse que é importante uma vitória do Bahia. E aí diz o... O Bahia é 48, tá? Só que daí o Brião diz o seguinte. Porque se ganha o Bahia, tu já tira o Cruzeiro da briga pelo G6. E querendo ou não, é interessante. É um adversário a menos. É uma tese boa. Eu acho que tem que empatar. Porque de qualquer maneira, né? A gente já tinha falado sobre isso. O Inter vai sair do G6 neste jogo. Porque ou o Bahia ou o Cruzeiro, pontuando, tiram o Internacional. Na verdade, se a gente for olhar assim, né? Se empatar, o Bahia passa o Inter. Por conta do número de vitórias. O Cruzeiro só passa em caso de vitória do Cruzeiro. Porque daí da 46, o Cruzeiro tem um jogo a mais. Tem uma vitória a mais, melhor dizendo. Só que daí o Internacional, empatando o jogo do Bahia e Cruzeiro, ou o Cruzeiro vencendo, começando o jogo 0x0, já retorna para o G6 do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vocês querem dar uma olhadinha lá embaixo, na tabela? Porque assim, na tabela, na verdade, como o Atlético Paranaense perdeu, não faz muita diferença, tá? Porque os caras, eles estão a quatro pontos do Z4. É quase impossível acontecer um crime aí agora nesse Campeonato Brasileiro, tá? Mas, vale lembrar, né? Que o Criciúma enfrenta o Botafogo, também hoje. O menino Bragantino joga amanhã contra o Vitória. Em Vitória, né? No Barradão. E o Juventude, que aí os caras podem perder três posições. O Juventude só joga no domingo depois do Grenal. Então, dependendo do que acontecer no Grenal, os caras ainda podem perder até três posições, indo para a décima quarta colocação. Décima quarta colocação, ficando a quatro pontos do Z4, tá? Ó, tem uma declaração ontem. O Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, que tá falando um monte de merda, ultimamente, né? No microfone, ele foi no programa Sem Filtro, da Rádio Gaúcha, da Gaúcha ZH, né? Na internet, acredito que é transmitido também pela rádio, tá? Não tô ligado, não sei disso. E aí ele desdenhou um pouco da história do Roger, né? Ele diz que o Roger não era protagonista do time do Filipão. Do time do Filipão. E é isso que é o mais doido, né, cara? Agora, eu, colorado, eu tenho que defender o Roger ainda na época do Grêmio, né? Isso é um absurdo. Que o Roger não era ídolo pra ele, né? Pra ele, Antônio Brum. E que o Roger era nível cortês naquele Grêmio do Filipão, de 1990. Primeiro que o Roger foi considerado um dos melhores laterais esquerdos do país, né? De coadjuvante, ele não tinha nada. Ele chegou e ia pra seleção brasileira, inclusive com 19 anos. E ele era... Comparar ele com o Cortês é como tu comparar o Alan Patrick e o Cristaldo, quase, basicamente. Mas, enfim. A grande questão é que... Só pra gente bater aqui alguns pontos, tá? E eu acho importante... Ah, tu tá defendendo o Roger Grêmista? Não, não. Eu tô defendendo um profissional que é extremamente, não só competente, mas um cara ponta firme, sabe? Um cara legal, um cara bacana de bastidor. E por tudo que a gente tem visto agora nesses dois meses e pouco que o Roger tem trabalhado no Inter, merece demais, não só o respeito, mas o reconhecimento pelo trabalho que já fez. Só pra ter uma ideia, tá? O Roger, só no Grêmio, ele tem quatro gaúchos, três Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e uma Recopa. Sabe? Então, se um cara desses não é ídolo pro Antônio Brum, é um absurdo, né? Ele tá falando isso porque ele tá sentindo muito o fato do Roger, né? Que tem uma história com o Grêmio hoje ser do técnico do Internacional. Contando, inclusive, né? Que ele é colorado, tá? Eu tô afirmando pra ti que tá assistindo. O Roger é colorado. Eu conheço pessoas que cresceram com o Roger. Amigos meus, parentes de amigos meus que cresceram com o Roger e ele é coloradaço. Então, só também mais esse detalhe aí. E aí é o seguinte, né, meu? Óbvio que essas declarações elas chegaram no vestiário. Alguns dirigentes que eu conversei destacam também, né, o que eu tô falando pra vocês aqui, o quanto tá falando de bobagem, né? O Lua Santana da Chopi. E que é óbvio, né, que os jogadores não gostaram das declarações, né? Porque o que o jogador detesta é desdém a profissionais, né? O que o jogador detesta é quando o dirigente vai lá e confronta a sua história, né? Ou confronta o que já fez pelo futebol. Tanto que seguido, né, os jogadores mesmos falam ah, jogou onde? Ganhou o quê e tal, isso e aquilo. E aí um jogador que eu falei me disse o seguinte pode apostar que nós estamos com ele. Essa foi a frase. Nós estamos com ele. Tá, então me parece muito claro, né, que a fala do Antônio Brum ontem também é um motivador a mais, claro, né, para o Clássico Grenal. E não só a questão do Clássico no campo, né, mas o fora dele, porque ontem também a repercussão do Antônio Brum dizendo que o Inter tentou uma reunião às pressas com a CBF, o que é uma inverdade, o que é uma inverdade, também não pegou bem no bastidor do Clássico, né, entre aí os dirigentes, porque o Inter não vai repercutir isso publicamente, mas nos bastidores o Inter fala claramente, né, que ele está mentindo, usando o termo mentira, inclusive, porque o Inter fez uma representação contra a escolha do árbitro e não fez uma reunião com a CBF para tentar mudar alguma coisa de última hora, né, ou como, por exemplo, tentar fazer uma viradinha de mesa e subir em nono do Campeonato Brasileiro, né, para a Série A novamente. Então, assim, vai ter muita repercussão ao longo dessa sexta-feira, provavelmente, né, essas declarações do Antônio Brum, é um desdém não só ao Roger técnico, mas ao Roger profissional e, principalmente, né, amanhã, quando a bola começar a rolar às 16 horas no estádio Beira Rio. Beleza? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Mais Ágil pode te ajudar com a questão de dinheiro e saúde financeira. Em menos de 24 horas, eles podem te botar um dinheirinho no bolso. Eles são especialistas em retirada de fundo de garantia. E tu pode pegar e botar uns pila no bolso em até 10 saques. De repente, agora, Natal, Ano Novo, férias, enfim. Começar 2025 bem. Vai lá. É um dinheiro, é teu, tá guardadinho e tu pode usar desde agora. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.